Olá galera, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aí com este micro-ondas e queremos trazer para vocês aí algumas dicas que eu acredito que pode ser bem importante micro-ondas que não está funcionando, esse aqui é um micro-ondas antigo da marca GE e a gente precisa resolver os problemas dele hoje, aí galera vamos ligar esse micro-ondas aí, mas a primeira coisa que aparece, dá uma olhada gente, aparelhos mais antigos, olha o tipo de tomada, isso aqui já é uma dificuldade para você ligar, você vai ligar isso aqui você precisa de um T, de uma tomada diferente, isso aí já não está mais na moda, é bem antigo, então vamos ver o que fazemos com ele, porque funcionando a gente sabe que ele não está, precisamos de um T para ligar ele, olha aí amigo, colocamos na tomada e agora vamos fazer um teste, primeiro vamos ver se não tem nada dentro, porque é um perigo muito grande, as vezes a pessoa liga o micro-ondas, olha aí gente, foi bom olhar mesmo, olha aqui ó, ainda bem que eu não liguei, olha o que tinha dentro, esta peça é uma peça do próprio micro-ondas, ela é daqui ó, é uma moldurazinha que vai aqui, que é colada com uma fita dupla face né, que eles colocaram, mas não está segurando nada, então a gente vai ter que colar ela na raiva, deixei no chão, tá, agora vamos ver aqui, porque não funciona coloquei 1 minuto e 23 segundos, vamos ver se não dá estouro, nada o problema dele é não esquentar gente, este micro-ondas é da marca GE, ou seja, general elétrico né, onde é que está a marca, GE, bem no cantinho, GE, general elétrico, atrás deve estar escrito assim, general elétrico, que a GE é conhecida por essas duas letras aí, GE né, general elétrico a gente consertou muitas máquinas antigas aí, dessa marca, hoje já não tem mais, tem, mas é mais moderno né, as boas mesmo já não existe mais, só agora as mais modernas, fraquinhas, ruim, que dói, e dá problema direto né olha pessoal, já está acabando o tempo, que a gente colocou, ele é um micro-ondas bem legal, colocando aquela faixinha aqui que está caído no chão né, ele é tudo bonitinho é um micro-ondas que provavelmente é para ser bom, mas acabou, vamos ver se vai dar aquele apitinho no final, já está faltando só 4 segundos aí certo, parou, mas o problema é o que, temperatura, não esquenta nada isso aqui, isso aqui, isso aqui acho que está bom né, está, está bem, aí embaixo tem um motorzinho né, que dá para ver né, ó, tem um motorzinho, que pode girar para qualquer lado aí também, ele gira para qualquer lado bom galera, agora o que não fazer, a gente vai abrir, desmontar aí, esse micro, para nós ter aí uma noção melhor, de que está acontecendo com ele o problema a gente sabe que ele tem, mas nós queremos achar o problema, e também temos uma vontadezinha aí de resolver né, bom, nem o prisão tinha da tomada vou usar a nossa chave philips, chave boa aí, e vamos abrir ele, o peso dele é lado de cá né, eu falo peso porque micro-ondas tem um lado pesado e o restante é leve ele é pesado desse lado, porque desse lado ele tem todas as peças né, aí tem magnetron, que é uma peça pesada, tem transformador, um monte de coisas né então vamos girar ele aqui, então pessoal, esse aqui é uma outra marca, olha que bonito que ele é atrás ó gente, cheio de frescura aqui ó, gostei mas no lateral ele não tem parafuso, então só traz, vamos ver aqui, vamos tirar, gente, é aquele parafuso com aquela chave estrelinha né, é uma chavinha bem esquisita ó, GE, GE, olha que ela, não entra philips, não entra defenda, não entra nada, então a gente vai pegar uma chave diferente, a gente já descobriu que ele é aquele micro-ondas né, que só tem um tipo de chave que entra, é uma chave torque e essa chave tem um, ela tem um furinho dentro pessoal, ela tem um furinho na ponta da chave, porque no meio do parafuso tem um pininho e é o pior parafuso né, se você não tiver chave, você só fica caramba para ver isso aí, que tem chave apropriada eu até, acho que eu vou parar um pouquinho o meu vídeo aí pessoal, eu vou ter que encontrar essa chave, que esse aí é um micro-ondas diferente tá, GE, raro, raro, raro aqui na minha região, é difícil ver um micro-ondas desse aí, eu já não vi há muito tempo, ó, a chave é desse tipo aqui ó ó, isso aqui é uma chave torque, tem um furinho na ponta da chave, porque tem um buraquinho para encaixar, só que é mais fina que essa que eu preciso olha aqui ó, essa aqui é uma delas, só que essa é muito grossa, mas eu tenho tá pessoal, pode ficar tranquilo, que a gente vai fazer o negócio certo aí, porque a gente tem a chave, só tenho que achar né, porque tem muitos modelos de chave é muita coisa diferente né, aparece variedade de coisas aí, que até assusta a gente agora eu tenho que achar onde tá essa torque aí, então eu não vou tomar tempo depois de eu parar um pouquinho aqui, já volto aí galera, para adiantar, já tiramos os parafusos e agora vamos ver como que se comporta e como que tá a situação aqui dentro, isso aí é importante levantou aqui pessoal, só puxa para trás, é só encaixado ali na frente ó, puxa ele soltou os parafusos de trás, é só puxar tem um encaixezinho aí e agora a gente vai dar uma olhadinha aqui ó se encontramos aí meio logo os motivos porque as microondas parou de aquecer né vou baixar a câmera aí ó ficar mais perto né até mais mais claro um pouquinho a nossa câmera aqui não tem aquela qualidade mas ela ajuda bastante aí ó pessoal vamos fazer o trabalhinho bonitinho aqui ó vamos ligar para ver vamos ligar o storage aqui né ó é meio estranho da gente né é um microondas diferente talvez dá choque não né agora vou colocar a mão aqui ó no magnetron para a gente sentir se ele tá aquecendo ou não o que importa é aquecer funcionamento aqui ó o funcionamento aqui tá perfeitinho tá agora vamos por a mão ver se tem calor não tem calor eu tô notando pessoal o seguinte esse microondas ele não tem aquele sensor aqui ó pode ser que foi trocado o magnetron e pode ser que foi tirado o sensor daqui porque na realidade esses microondas ele tem que ter um sensor aqui em cima gente ó do magnetron para quando quando ele aquece além da quantidade em excesso no caso aqueceu em excesso aqui aquele aquela pecinha vai em cima que é uma espécie de sensor um protetor térmico assim ele é um é um sensor um protetor térmico ele desarma quando tá quente demais o aparelho aquece muito essa peça esquenta muito né então ele tem a função de desligar e depois que tá desligado aí o aparelho microondas vai ficar por um tempo parado até que ele resfria um pouquinho esfria um pouco refresca um pouco isso aqui vai esfriando né com o tempo fica desligado e aí então ele volta a funcionar sozinho certo ele volta a funcionar agora se vocês notar que não tem isso aqui pode ser que de fábrica seja diferente por ser uma marca diferente das que estamos acostumados na realidade eu não tenho lembrança de nos últimos 10 anos ou 15 né não tenho lembrança de ter pegado um microondas da marca GE é muito difícil tá muito difícil mas é tudo é muito parecido né a gente já pegou muita coisa e no serviço e agora a gente vê que tem algumas coisas diferentes bom a princípio a gente vai procurar descobrir se essa peça tá queimada ou não está queimada certo vamos ver se essa peça tá queimada ou não o que a gente vai fazer primeiro a gente vai fazer um teste porque o microondas quando não está esquentando o que pode estar acontecendo fazendo a gente vai tirar aqui pessoal tá vamos começando soltar aqui os fios pelo menos um fio ou dois né vamos soltar os fios aqui do capacitor tá ok a gente vai soltar os fios do capacitor tá pessoal e vamos fazer um teste para ver o que é que está acontecendo se está queimado o capacitor se está queimado o magnetron todo esse trampo a gente vai fazer com vocês aqui mas vocês fiquem atentos aí para nos ajudar certo galera acompanha aí vocês são super importantes aí nesse canal vamos lá olha aqui tiramos é um plug um fio no capacitor tá não troque os fios tá pessoal marca os fios para não trocar onde é mais um esse é esse é o de cima vai ficar em cima aqui ó tá a gente vai fazer um teste aqui pra ver o que que tá acontecendo tá que ele antes tava queimando o fusível agora não tá queimando o fusível a gente já tá vendo aqui em cima tem um fusível aqui o pessoal já colocou um fiozinho nele aqui o pessoal já adaptou aqui ó e a gente vai querer ver se tem alguma coisa mudada aqui porque eu já vi aqui que tem um fusível aqui que já foi mudado tá pessoal foi mudado alguma coisa fizeram uma um jump ali no fusível e a gente vai querer descobrir tá vamos ver como é que tá isso aí fizeram um jump no fusível vamos ver se o fusível não tá queimado como ele vai estar sem energia eu posso testar ele na escala x1 tá pessoal eu posso testar na escala x1 porque ele tá sem energia ali tá então ó testar o aparelho um teste do um teste do bip aqui ó certo então vou testar lá para nós ver como é que tá ok gente vamos ver ali ó o fusível tá bom então tá tranquilo aqui tá pessoal aí galera continuando nosso teste a gente já tá vendo aqui ó o fusível tá tudo bem então a gente vai passar para frente fazer novos testes aqui usando o nosso multiteste é né vamos fazer vários testes aqui agora vamos ligar para ver vou deixar o capacitor desligado aqui pessoal porque aqui tinha queima de fusível mas eu acredito que agora com o capacitor desligado ele não venha queimar né porque isso aí pode acontecer vamos ligar um pouquinho só para nós ver aqui o fusível tá normal agora partiu bonitinho aí ó sem nenhum problema certo então quer dizer que aqui no fusível não é mas alguma coisa aqui quer dizer aqui no capacitor a princípio não é o capacitor tá pessoal a gente vai colocar ele de volta com os fios dele vamos colocar o capacitor e vamos ver se vai permanecer ou queimando né ou queimando fusível tá ok pessoal gente ó essa aula não pode continuar mais longe já tá chegando a 15 minutos e a gente volta com vocês com o próximo vídeo fazendo um teste geral aqui nesse micro-ondas você quer aprender então acompanha aí tá tá bom muito obrigado se inscreva no canal compartilhe se tiver interesse em ajudar o canal vocês vê na descrição aí as suas opções você pode fazer o pique de qualquer valor você pode fazer depósito você pode também tocar em valeu demais e ajudar aí com cinco dez vinte cinquenta reais quando você achar que deve ajudar tá bom muito obrigado e até o próximo